16 anos depois, está de regresso à região Foz-Corp-Cosward, com o qual Rui Conceição se sagrou campeão regional em 94, 95 e 96. O campeonato passou a ser aberto a todo tipo de carros e permitiu a Rui Conceição apostar nesta vitória. Em 97, Conceição ainda competiu com o carro na região. No ano seguinte, segue para os Açores, onde esteve até 2000, e foi duas vezes campeão regional dos Açores pelas mãos de Gustavo Louro. Em 2001, Duarte Abreu levou o carro até França para a equipa 2HP Competição, para ser pilotada por Jean-Nicolas Oute, e depois por Ronfort, e mais tarde por Christopher Vaizou. Como curiosidade, foi o primeiro Foz-Corp Grupo A a competir em todo o mundo. O carro foi homologado a 1 de janeiro de 93, e pouco tempo depois competia pelas mãos de Fernando Pérez no Rally Sopet, carro com o qual Pérez se sagrou neste ano vice-campeão nacional. Agora de regresso à região, desde França, o carro será trabalhado pela equipa da OCA Competições, na revisão da mecânica, e mais tarde no aspecto visual da máquina, que volta a ter as cores das Vespas, e será tripulado pela dupla Rui Conceição Duarte Coelho. E Manuel Rebelo esteve hoje a ver a viatura, que fará parte da equipa à par do Mitsubishi Lança de João Magalhães. Depois de alguns avanços e recusos, a RTP sabe que a equipa das Vespas será formada por estes dois pilotos. No caso de João Magalhães, está próximo de conseguir reunir verba, que o fará participar no campeonato de 2013, com Jorge Pereira na baquete do lado direito. O Mitsubishi Lança de João Magalhães está fora da região, e é esperado o seu regresso já na próxima semana.